Porque é baseado no teu medo, no teu espanto com as declarações deles, os vagabundos estão se movimentando. E o Arthur vai perder o mandato. Eu volto a repetir. Então ele fala, ah, é legal, o Roque governador Rubinho, f***, f***, f*** as eleições, eu tô f*** indo pras eleições. Porque eu não quero ir pra eleição num país de gente covarde. O Arthur, que lutou por vocês sozinho, quando estavam tentando passar aumento de imposto, lembra dele? Ele tá sozinho agora, sozinho, precisando de ajuda, porque vão caçar o mandato dele. E ele não vai poder se eleger por oito anos, tá? Coloca a mão na cabeça, porque assim, cancelamento, ah, pesado, foi uma declaração, mas isso não é roubar. E ele tá sendo caçado. Acorda, f***. A gente precisa começar a agir já. Já deu o luto, já deu, ai, olha só, desculpa, já deu. Vai deixar ele ser caçado? Amanhã é o Kim. Depois é o Rubinho. E depois vocês vão ter que votar na b***a desses filhas da b***a todos. C***. Acorda, f***. Eu vou, mano, a gente vai passar instruções aí. Sei lá, vai pro Telegram do MBL, não sei. Manda, bota aí na tela o Telegram do MBL, eu vou passar instruções lá. Cê é o bichão mesmo, hein, do... Por que que isso tá acontecendo? Por causa de áudios que vazaram, né? Todo mundo tem os áudios, todo mundo pode ouvir os áudios. Os áudios são meus. Como é que você fala isso das ucranianas? Como é que você vai pra um país desse? O Renan, ele faz uma viagem todo ano, que nos últimos três anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar loira. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. A cada dia que se passou, depois que eu conheci ela, assim, eu só fui me surpreendendo positivamente cada vez mais. Eu, pessoalmente, eu tenho problemas com isso. Eu tenho. Eu tenho. Porque eu sou um cara individualista. Eu sou esse cara. Eu não sou babaca, tá? Eu não sou baladeiro. Eu não... Não é isso. Quando eu falo que eu não sou santo, cara, eu já tive uma fase bem mulherengo. Eu já fui assim mesmo. Beleza, mas eu não sou o cara que vai beber, que vai com a balada. Eu nem bebo álcool. Pra vocês terem uma ideia, eu não uso droga, não fumo, não bebo álcool. Eu não gosto de balada. Não gosto. Não vou. Não curto. Não curto. Não curto isso. Eu, assim, eu repudio, sabe? Essas coisas de ostentação. Assim, puta, eu detesto isso. Eu detesto isso. Inclusive, nos meus áudios ali, eu até entendo. Quem ouve aquilo, eu falo, meu, puta, isso aí parece... Assim, a melhor expressão que eu ouvi foi, parece um Playboy Vila Mix. Até a Julia que falou isso pra mim. Falei, meu, que coisa nojenta. Você parece um Playboy Vila Mix. Eu nem te conheço mais, não sei o que lá. Enfim. E eu não sou isso. E eu não sou isso. Mas, enfim. E aí, eu conheci ela e me surpreendi. E eu tenho muitos defeitos, né? Que as pessoas não sabem porque não convivem comigo pessoalmente. Eu sou um cara individualista, entendeu? Eu não sou egoísta. Eu não sou egoísta. Eu sou individualista. O que é ser isso? Se eu planejo, por exemplo, no final de semana, olha, eu tenho um sábado livre. Um sábado inteiro livre. Nossa, que ótimo. Eu quero acordar cedo e eu quero fazer meu motocross. E, sei lá, eu tenho uma companheira, uma pessoa que tá comigo e fala assim, Outra coisa, eu sou o cara que fala, puxa, eu não quero ir, eu quero ir fazer meu esporte. Vai fazer sua coisa, eu faço a minha. O que é um grande defeito meu. Porque a vida que eu levo, gente, assim, é uma vida sem rotinas, é uma vida louca. Eu não sei nem como a Júlia um dia sequer conseguiu ficar comigo. Não é porque é sem noção, é sem noção. Já aconteceu várias vezes. Domingo de manhã, eu tô dormindo, toco telefone, Arthur Oca. Aconteceu o de Franco da Rocha, foi isso. Eu tava assistindo um filme, tocou o telefone, Arthur. Domingo, meu, teve deslizamento em Franco da Rocha. Eu falei, não, tô indo aí agora. No meio do dia de janeiro, teve um negócio da ponte lá, da denúncia da ponte. Bom, vou fazer, enfim. E, cara, essa história, né? É claro que eu perdi ela. É claro que eu perdi. Isso dói demais. É horrível. É horrível você perder uma pessoa assim. Não por algo que você fez, mas pela extrapolação do que você fez. Então, é um mix. Porque houve o erro, houve o... Teve o áudio. E aí tem a extrapolação, né? Tipo, não, pô, mas aí o cara vai lá fazer tudo. Você imagina isso, né? Então, o que que eu fiz, né? Eu mandei um áudio pra ela, pedi desculpa. Eu mandei um áudio pra mãe dela, mandei um áudio pra família dela. E é isso, né? Então, assim, tem mais esse aspecto. Então, eu vou ser sincero pra vocês, assim, eu vou abrir meu coração, tá? Isso pode até ser usado contra mim. Pessoalmente, com a parte política, eu não ligo com ataque de inimigo. Ah, o Augusto Nunes falou de você na Jovem Pan. Ah, a Janaína Pascoal tá sambando em cima. Ah, a Uni, os petistas. Isso aí eu me viro. Isso aí eu me viro. Isso aí eu me viro. Mesmo porque o que eu falo sempre é o seguinte. Eu tô pela missão. Se eu tô ajudando, eu tô na missão. Se eu tô atrapalhando, eu saio. E beleza. E deixa o corpo comer pra cima de mim. Só não quero atrapalhar os outros. E eu não vou atrapalhar porque o trabalho dos outros não tem nada a ver com o meu erro. Você pega, sei lá, o Kim, o Binho, o Moro, o Adelaide. Eles não tem nada a ver com o áudio que eu mandei. Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Cara, maluco, eu juro, eu nunca na minha vida. Olha, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca na minha vida, nunca, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão. Assim, imagina uma fila, sei lá, de, sei lá, nem sei, tô sem palavras, cara. Uma fila, sei lá, de 200 metros mais. Só, assim, só deusa. Só deusa, assim. Só deusa. É só, é sem noção, cara. É inacreditável. É um bagulho, assim, fora de sério, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal. Eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Ah, sim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho, o Renan, ele faz uma viagem todo ano. É que nos últimos três anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar a loira. Só que ele tem técnicas já. Ele já tá avançado. Pra começar, que ele fala sueco. Então, assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir pra cidades litorâneas. Você nunca pode ir pra cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir pra cidades normais. Porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria. Você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Eu, meu Deus, eu falei, não é possível que isso tá acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente, assim, juro por Deus, cara, é outro mundo. Ô, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Eu não peguei ninguém aqui. Mas, assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro Leste Europeu pro ano que vem. Assim que eu chegar em São Paulo. Mano, eu tô mal. Tô mal. Tô mal. Eu passei agora, são quatro barreiras alfandegárias. São duas casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei. Foram 12 policiais deusas. Deusas, mas deus, assim, que você casa e, assim, você faz tudo que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. Quatro, assim, quatro dessas eram minas, assim, que você, tipo... Mano, nem sei te dizer. Você limpa o c... com a língua. Inacreditável, inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Ai, detalhe, hein, mano. Detalhe, hein. Detalhe, hein. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer. São fáceis, porque elas são pobres. E aqui, cara, é... Meu, meu, a minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos. Funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei... Nossa, velho. Sério. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, que a gente não tinha tempo. Em dois grupos de mina. E, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável. Inacreditável.